A liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor tem duas partes centrais. A primeira é a comemoração da entrada de Jesus em Jerusalém, pela bênção e procissão dos Ramos. E a segunda, que é a missa, com a liturgia voltada para o mistério da Paixão de Cristo. A Semana Santa, época em que os católicos celebram a Paixão de Cristo, foi iniciada neste Domingo de Ramos, 24 de março. Esse dia é fundamental para dizermos, Jesus foi clamado como rei, o ciúme toma conta, a inveja toma conta dos sub-sacerdotes, doutores da lei, ao qual pede para prender Jesus e matá-lo. Então aí vem toda a Semana Santa, quando nós celebramos plenamente todo o mistério de Jesus. Vida, Paixão, Morte e Ressurreição. A cada Eucaristia nós celebramos esse mistério. Lorena Batista conta que é tradição de família participar da missa de Ramos. Desde pequeno, sempre Domingo de Ramos, os pais já levantavam a gente cedo para ir. Então é uma tradição de família. Sempre estamos acompanhando o início da Páscoa. Tem um significado bem especial. Muito, né? O Domingo de Ramos inicia essa semana, que nós recordamos a Paixão de Cristo. Então é muito importante vir no Domingo de Ramos. Qualquer ramo é válido? Como que é? Acorda cedo para recolher? Já deixa guardadinho no dia anterior? No dia anterior a gente sempre procura pegar algum ramo de Palmeira ou de Oliveira, se for possível. Mas se eu não encontrar qualquer ramo, está sendo válido. O importante é trazer. O casal Rudes e Suzana não deixa de participar desse momento. Seu Rudes diz que o Domingo de Ramos tem um significado especial e é muito importante para a comunidade católica. É o dia que Jesus está ao caminho do cavalo. Então é uma data muito especial e que todos os católicos devem estar aqui para fazer essa homenagem e rezar, fazer penitência. Sem Deus nós não somos nada. Na igreja, os ramos abençoados são guardados, depois de secos, queimados, para usar as cinzas no próximo ano, na celebração da bênção e a imposição das cinzas, que é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão. São ramos diversos e quem veio trouxe o de sua preferência. Também teve distribuição no acesso à igreja. Em casa, cada um sabe o que é melhor fazer com o ramo abençoado. Eu deixo ele em um lugar especial. Quando dá temporal, a gente coloca ele, queima ele em um lugar especial também, para que aquela fumaça vá para o céu e que a tempestade ajude. Para nós, funciona, sempre funcionou, então ele vai em um lugar especial. Quando começa aquele trovão, né, se eu já digo, Rudes, coloca lá, nós temos churrasqueira dentro de casa, aí coloca na churrasqueira, a fumaça, mas isso é para já. E que nem hoje, o dia é tão especial, que começa a Semana Santa, né. E a Semana Santa, para nós, é santa mesmo. E é isso. Conta para mim que tipo de ramo a senhora trouxe. Citronela e hortelã. É o que eu tinha na casa, né. O ramo em casa, a mãe, eu lembro desde pequenininho, acho que muitas casas fazem isso também, o temporal está se armando, não sei o que, vai lá queima o ramo, vai lá, pede a proteção. O ramo tem um significado muito grande também para nós. Muita gente traz também chás, remédios e usa também durante o ano, quando precisa fazer um chá, um remédio, usa também os ramos para fazer os remédios. Então, pode ver que algum trazem, às vezes, não é o ramo de ramos, de oliveiras e outras coisas, da palma, mas traz remédios mesmo para trazer, para serem abençoados e guardarem em casa. Amém. 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 Amém.